Boa tarde pessoas, nesse vídeo eu vou falar sobre pessimismo dentro da história da filosofia. Falando de alguns autores da Renascença e da Idade do Esclarecimento. O primeiro deles é da Renascença, é o Nicolau Bacavel. Ele era um pessimista, achava que o ser humano era um animal selvagem e deveria ser domesticado por um governante opressor para domesticar o homem. Ideia expressa no famoso livro dele, O Príncipe de Bacavel, e que ele explica o porquê da necessidade do Estado. É o Estado que padroniza as regras de civilidade. É o Estado que te impede de matar, porque se você sabe que é proibido, você não faz isso segundo Bacavel. O Estado era o que impedia o sentimento irracional do homem. Outro teórico, outros teóricos que podemos citar dentro dessa linha, é Arthur de Chopinauer, iluminista. Arthur de Chopinauer, ele dizia que o ser humano não era digno, nem de sentir o prazer cardal, só que ele era uma contradição ambulante, porque o mesmo era, exibir os frequentadores dos bordéis, onde ele morava. E ele dizia que o ser humano tinha que fazer o bem sem olhar a quem, pelo simples fato que o outro compartilha da desgraça existencial do homem. Homem no sentido do ser humano. E, por último, Friedrich Nietzsche, assim como esses outros dois, Nietzsche também era um pessimista. E ele dizia que a humanidade deveria ser racional, deveria suprimir todas as emoções. Esse suprimir de emoções é o que o povo chama de, o que ele chamou de, da construção do super-homem, aquele cara que conduziria a sociedade para os novos caminhos. do super-homem, do super-homem, do sentido totalmente racional da coisa. Porque, segundo ele, o ser humano, a maioria eram, eram, são seres péssimos, por a maldade intrínseca dos corações. Por isso que esses filósofos interpretavam dessa forma. A sociedade convergem no sentido. O pessimismo enquanto filosofia de vida. É o, é uma das coisas que assemelha esses três filósofos. Do mais, galera, eu vou postar isso mais tarde, esse texto, vídeo mais tarde, perdão, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um joinha, ou deixar aí, às vezes dar lá no sininho, as notificações, inscrever-se no meu canal, e tenha uma boa tarde.